Sabe aqueles irmãos bem simplesinho? Chega na igreja, você vê que a calça e a camisa foi dada, e a camisa branca já tá tão amarela, de tão velha que tá, e tão lavada tantas vezes. E aquela chinelinha de dedo no pé, com buraco no calcanhar. E a bicicletinha que ele vinha não vem mais porque já quebrou e ele não tinha dinheiro pra consertar. E você vai um dia visitar a casa desse irmão, e você chega lá, ele não tem poltrona, ele não tem sofá, ele não tem cama, ele tem um pote no canto da cozinha, ele não tem geladeira, mas ele tem um pote com água gelada, com água fria, as cadeiras dele é tamburente feita com couro de vaca, ou de boi. E a casa dele, as paredes, uma parte tem reboco, outra parte não tem. O piso é feito de tijolo, sem cimento. Sim. E você vai olhar aí, o banheiro dele é lá no quintal, não tem piso, não tem chão, só tem um vaso sem descarga, e um tambor de 200 litros com água. E olha pra esse irmão e diz, meu Deus do céu, Deus não é com esse homem. Deus não é com esse irmão. Deus não é com essa vida. Olha quanta luta ele passa, olha quanta tribulação ele passa, olha a vida desse homem, de sofrimento, olha-se pra aparência, mas de repente não se sabe que a vida desse homem, que esse homem está com uma vida profunda com Deus. Uma intimidade profunda com Deus, com o interior renovado. O exterior sem os brilhos e as glórias desse mundo, mas com uma vida de profunda comunhão com Deus. Era isso que Paulo estava falando, amado. Ainda que nós passemos lutas, ainda que nós passemos tribulações, ainda que nós passemos dificuldades, ainda que o nosso exterior se corrompa. O nosso interior se renova com tudo, dia após dia. Por isso nós não desfalecemos. E por que essas pessoas não desfalecem? Quando eles tinham tudo pra murmurar com Deus? Quando eles tinham tudo pra reclamar com Deus? E apontar, olha o ímpio, olha o pecador, tem isso, tem aquilo, tem tudo, e eu não tenho nada? E o fogãozinho dele é um fogão a lenha, e as panelazinhas todas amassadas, e aquele feijãozinho ali com farinha e toicinha. E olha, e ele tinha tudo pra reclamar com Deus. Com tudo não. Ele vive alegre e contente porque ele sabe que a pátria dele não é aqui, ô glória. Que a casa dele não é aquela que ele tá morando. Que as roupas dele não é aquela que ele tá usando. Que o piso da casa dele não é aquela que ele tá pisando. Que a comida que ele vai comer não é aquela que ele tá comendo. Ele sabe que Deus tem coisas eternas e grandiosas e gloriosas guardadas pra ele no céu. Ô, aleluia. Por isso, o interior dele, por isso, ele não desfalece. Por isso, ele continua firme no Senhor. No verso 18, nós não olhamos pras coisas que se vê. Nós estamos olhando pras coisas que não se vê. Porque as coisas que se vêem são passageiras, e as que não se vêem são eternas. O que o Paulo tá dizendo? Eu não tô olhando pras lutas que eu tô passando, Eu não tô olhando pra minha panela vazia. Eu não tô olhando porque eu não tenho um transporte. Eu não tô olhando porque eu não tenho uma casa. Eu não tô olhando porque eu passo necessidade, porque eu não tenho boas roupas. Eu não tô olhando porque eu não tenho status. Essas coisas são passageiras. Eu estou olhando pras coisas invisíveis, que são eternas. Por isso que eu me renovo cada dia Por isso que eu suporto as tribulações Por mais pesada que seja E acho elas leves Por isso eu passo pelas tribulações Por mais demorada que seja E acho que elas são passageiras Porque o que essas lutas vão produzir para nós É um peso de glória eterno Muito excelente Oh, aleluia E eu quero dizer para você hoje, meu irmão Embora eu, você E a igreja de Cristo Estejamos passando por grandes lutas Por grandes tempestades Por grandes adversidades Embora o nosso exterior esteja corrompido Ou seja, não tenhamos aparência Sejamos como Aqueles que são condenados à morte Ou como a escória do mundo Ou como o lixo de todos Mas que você não Desfaleça, meu irmão Que você creia Nas promessas Eternas De glória Que Deus tem Para te dar E que você busque A renovação do teu interior A cada dia Que você busque Renovar A sua vida com Deus Na oração Que você busque Renovar a sua vida com Deus Na leitura da palavra E que você busque E que você busque Renovar a sua vida com Deus Obedecendo ao Senhor É necesario Fico Fico Feliz